Olá galera, chegamos para mais um programa Bahia Motor com as principais notícias do segmento motorizado. Confira as novidades. Segundo o Inmetro, o Chevrolet Onix Plus é o carro mais econômico do país. Chega ao mercado brasileiro três versões do BMW X3 híbrido plug-in. Peugeot anuncia a ofensiva de elétricos com a van e-expert. Bahia Motor testou e aprovou o SUV Toyota Corolla Cross. Já está nas concessionárias a edição especial Nissan Kicks X-Play. E são conhecidos os candidatos ao título da Copa Truck de 2021. Tudo isso você confere no programa Bahia Motor. O Chevrolet Onix Plus é o carro aspirado mais econômico do país, segundo os dados do Programa Brasileiro de Etiquetagem. Confiram. O Chevrolet Onix Plus é o carro aspirado mais econômico do país, tanto com etanol como com gasolina. Os dados são do Inmetro e foram divulgados na edição 2021 do Programa Brasileiro de Etiquetagem. Foram feitos testes de consumo com mil modelos de veículos nacionais importados disponíveis no mercado brasileiro. A notícia realmente deixou o time da Chevrolet bastante contente, especialmente porque o sedã da marca também apresenta o menor consumo na categoria turbo. Segundo a Chevrolet, o motor do Onix faz parte de uma geração de propulsores da montadora e conta com as mais modernas tecnologias disponíveis para oferecer eficiência energética, performance e baixo custo de manutenção. A empresa afirma ainda que o sistema avançado de gerenciamento eletrônico do veículo ajuda a potencializar os resultados em qualquer condição de uso, na cidade ou na estrada, seja na opção de transmissão manual ou na automática. Esta nova família de motores é a mesma que equipa o Tracker Turbo, que consta na lista do Inmetro como o SUV mais econômico de sua categoria. A Chevrolet, aliás, é a marca que está massificando a adoção do turbo no mercado brasileiro, desde o lançamento da segunda geração do Cruze há exatos cinco anos. Os demais modelos da Chevrolet no mercado também se destacam pelo baixo consumo de combustível e todos aparecem entre os melhores em suas respectivas categorias. Desde a picape S10 até o Camaro, que, entre os superesportivos, diferencia-se por trazer tecnologia capaz de desligar metade dos cilindros do motor V8 para poupar gasolina e reduzir emissões em ritmo de cruzeiro. A montadora confirma que sua meta é ser uma empresa neutra em carbono até 2040. Ela está conseguindo reduzir drasticamente a emissão dos veículos a combustão e investindo forte no desenvolvimento dos elétricos de zero emissão. O programa brasileiro de etiquetagem existe há mais de uma década e é coordenado pelo Inmetro, em parceria com o COPET e o IBAMA, o Ministério de Minas e Energia, o Ministério do Meio Ambiente e a CETESB. O programa trata de informações sobre consumo de combustível, eficiência energética e classificação do veículo e emissões de CO2, funcionando como uma referência para o consumidor tomar sua decisão de compra. O relatório do Inmetro reúne aproximadamente mil diferentes configurações de veículos habilitados para comercialização no país. Os dados de consumo e eficiência energética são os mesmos que constam nas etiquetas dos automóveis no showroom das concessionárias. BMW lança no mercado brasileiro o X3 híbrido plug-in em três versões, todas produzidas nos Estados Unidos. Vejam na reportagem. Reforçando a sua oferta de carros eletrificados, a BMW lança o novo BMW X3 híbrido plug-in no mercado brasileiro. O carro traz estilo mais ousado, tecnologias avançadas e o puro prazer de dirigir esperado de um BMW. O modelo chega em três versões, BMW X3 X-Drive 30E X-Line e os inéditos BMW X3 X-Drive 30E M-Sport e o BMW X3 X-Drive 30E M-Sport Launch Edition. Produzidas na fábrica do BMW Group em Spartanburg, nos Estados Unidos, as configurações se diferenciam no estilo e equipamentos. Em comum aos três, o design do novo BMW X3 ficou mais agressivo em todas as partes. Há mudanças de estilo que diferenciam as três opções de configuração. O BMW X3 X-Drive 30E X-Line tem visual aventureiro e traz detalhes de alumínio nos para-choques e soleiras, toques que remetem às proteções off-road. O novo para-choque dianteiro tem entradas de ar verticais nas pontas. Já o para-choque traseiro exibe uma moldura que envolve as saídas de escapamento. O BMW X3 X-Drive 30E M-Sport tem visual diferenciado e aposta no estilo esportivo, com detalhes em preto, high gloss na grade, para-choques e moldura dos vidros que são cromadas no X-Line. O para-choque dianteiro tem contorno demarcado por vincos agressivos. As saídas de ar nos paralamas frontais são diferentes das do X-Line e ficam logo abaixo da tampa da tomada de recarga. O para-choque traseiro acompanha essa inspiração e traz saídas de ar laterais e molduras das saídas duplas de escape no mesmo tom preto dos demais detalhes. Já o BMW X3 X-Drive 30E M-Sport Launch Edition traz a grade frontal preta e volume limitado de unidades. O que não muda é a tecnologia híbrida de condução. São duas unidades de propulsão que podem ser utilizadas simultaneamente ou separadamente. O X3 X-Drive 30E conta com a combinação de dois motores para gerar força plena e oferecer economia de combustível. O propulsor a combustão é o 2.0 litros Twin Power Turbo de 184 cavalos que recebe a força plena do motor híbrido para gerar a potência combinada de 292 cavalos. Os motores são associados ao câmbio automático de oito marchas e repassam a força para as quatro rodas graças ao sistema de tração integral X-Drive que também permite se aventurar por terrenos fora de estrada. Toda essa energia o leva de 0 a 100 km por hora em apenas 6,1 segundos. De acordo com a situação exigida, o motor elétrico do BMW X3 X-Drive 30E pode movimentar exclusivamente o modelo até a autonomia estimada de 46 km, ciclo WLTP ou até 55 km NEDC no modo E-Drive que também permite atingir até 135 km por hora. No modo Auto E-Drive dá para atingir até 110 km por hora com propulsão elétrica. A Estelantes tem planos ambiciosos. A Estelantes tem planos ambiciosos no Brasil e na América Latina e um deles passa a tela ofensiva de eletrificação que a empresa está imprimindo na marca Peugeot. Há poucos dias a montadora anunciou o início da comercialização do esportivo E-208 GT, seu primeiro veículo elétrico no país, reforçando o Move to Electric, o movimento global da marca. Agora, a Peugeot anuncia que ainda esse ano vai lançar o primeiro veículo utilitário leve para coroar esse momento tão importante em sua trajetória no país. A marca confirmou a chegada da van média Peugeot e-Expert. A van Peugeot e-Expert se adaptará a qualquer atividade profissional, com espaço de trabalho que facilita o dia a dia sem abrir mão de um estilo forte e de tecnologias embarcadas de última geração. Sem qualquer restrição de acesso ao centro das cidades, o que já estabelece um grande diferencial para o modelo, o novo Peugeot e-Expert representa uma oferta atraente no segmento dos furgões compactos com sua motorização 100% elétrica. E já chega por aqui trazendo na bagagem uma premiação de respeito. O modelo ganhou o prêmio International Van of the Year, a recompensa mais prestigiosa para um veículo utilitário e que reflete o engajamento de todas as equipes do projeto Peugeot e-Expert. O vencedor é escolhido todos os anos por um júri composto por 25 jornalistas internacionais, Europa, Rússia e Turquia, representando 25 revistas especializadas no segmento. A partir dessa ofensiva que já começou abrangendo representantes nos segmentos de veículos de passeio e de comerciais leves com o E-208 GT e o E-Expert, a Peugeot espera ter em breve a melhor oferta de elétricos da região. Uma proposta totalmente palpável para uma marca que se encontra há mais de 200 anos evoluindo em performance, tecnologia e beleza para aguçar, sentidos e inovar a experiência de locomoção. Construir o futuro sempre fez parte da essência da Peugeot, uma marca desde o início posicionada na vanguarda dos novos tempos. Não foi diferente para o lançamento do novo Peugeot 208 e mais ainda de sua variante elétrica E-208 GT. E em breve a E-Expert se unirá ao hatch esportivo em um movimento que deixa muito clara a importância dos veículos elétricos na estratégia de crescimento da Peugeot na região. Sucesso total de mais um carro da família Toyota. Dessa vez é o Corolla Cross. Um SUV que agrada o consumidor pelo conforto e segurança. Se falar Toyota, é meio caminho andado. Se falar Toyota Corolla, aí é sucesso garantido. Talvez tenha sido por isso que a montadora resolveu colocar o nome de Corolla Cross no seu SUV fabricado no Brasil. Agora, convenhamos, Cross foi um pouquinho de exagero, né? Mas fora isso, o Corolla Cross realmente agradou bastante ao mercado brasileiro. Tanto é que já está com lista de espera. É o sucesso garantido da Toyota. Mesmo com o Corolla Cross não sendo aquele SUV raiz. Também não precisa. Porque ele traz muita coisa de série e muitos itens de conforto que agradam muito ao cliente que fica satisfeito com um SUV bastante charmoso, bastante confortável e com muitos equipamentos de segurança para rodar na cidade. E de vez em quando, dá um rolezinho um pouquinho no fora de estrada. Quem disse que o cliente Toyota estava querendo um SUV raiz? Os números mostram que ele está altamente satisfeito com o novo SUV da marca, ainda que ele não tenha algumas características de estradeiro. Também não precisa ter características off-road. O Corolla Cross tem o que é esperado no modelo. Muito espaço interno, conforto e bons itens de segurança. O Corolla Cross tem quase 4,5 metros de comprimento, com 1,82 de largura e 1,62 de altura. O SUV traz computador de bordo com visor multifunção e tela TFT de 4,2 polegadas, digital e colorida. O banco do motorista, com regulagem manual para 6 ajustes, altura, distância e inclinação. E o do passageiro dianteiro, para 4 ajustes, distância e inclinação. O modelo tem ar-condicionado automático, digital, conduto traseiro. Tem também limpador do para-brisa intermitente com sensor de chuva. E o design do Corolla Cross? Uns gostam, outros não. Eu gostei. Mas isso é muito pessoal. Alguns falam que a frente está um pouco estranha. Não, eu achei uma frente bonita. A traseira simples? Não, eu achei a traseira charmosa. Mas isso é muito relativo. Vai de gosto. Na minha opinião, acho que o Corolla Cross poderia ser um veículo um pouquinho mais alto. Aí, ele ia aumentar o charme do carro. Porque é um SUV, né? Então, se é um SUV, você pensa em estar mais alto. Para dirigir e para olhar a paisagem. O modelo tem uma frente que, para uns, ficou estranha. E para outros, imponente. Na realidade, o veículo mostra uma identidade própria. Com uma bonita grade e linhas que deixam o carro com um porte de robusto. O Corolla Cross tem os espelhos retrovisores externos eletro-retráteis, com regulagem elétrica. Ao fechar o veículo, os espelhos são rebatidos automaticamente. Ainda para dar um ar de robustez e beleza no modelo, as rodas são de liga leve com aro de 18 polegadas. E acabamento na cor cinza escuro e diamantada. Ficam muito bonitas. Internamente, o carro, como é tradição na Toyota, tem um acabamento muito bom. Com algumas partes revestidas de couro e outras com material sintético. O acabamento do volante é em couro e o painel central em black piano, dando um bom contraste com a cor prata do acabamento dos difusores de ar. O espaço interno é bem generoso e deixa os ocupantes confortáveis, tanto quem vai na frente quanto quem vai atrás. O que eu mais gostei no Corolla Cross? Os itens de segurança. Destaque para sete airbags. Muito bom! Isso mesmo! São dois airbags de cortina. Um de joelho para motorista, dois frontais e dois laterais, para motorista e passageiro. E o Corolla Cross tem também a barra de proteção no interior das quatro portas. Isso é muito útil para absorver impactos. Itens de segurança que também não podiam faltar. Controle eletrônico de estabilidade, controle eletrônico de tração e assistente de subida em rampa. O Corolla Cross traz o controle de velocidade de cruzeiro, sinal de frenagem de emergência e sistema de alerta volumétrico e perimétrico. O carro tem o acendimento automático de faróis e lanternas e luzes diurnas nas lanternas dianteiras, além de sensor do estacionamento traseiro. Outro ponto de destaque no SUV da Toyota é o motor, o 2.0 litros de 16 válvulas flex. Abastecido com etanol, ele gera 177 cavalos de potência e quando abastecido com gasolina, 169 cavalos. O conjunto é suficiente para permitir o carro desenvolver bem na cidade e nas estradas, com um bom consumo de combustível. Já a transmissão é automática CVT de 10 velocidades, com pedal shift no volante. Ciente da sua força e do excelente conceito dos seus produtos, a Toyota oferece 5 anos de garantia para o Corolla Cross, mas nem precisa, pois o carro se garante. Depois de poucos dias do lançamento, a Nissan coloca nas concessionárias o novo Kicks X-Play, edição especial do crossover da marca. As concessionárias da Nissan em todo o país começaram a venda do novo Nissan Kicks X-Play, primeira série especial com edição limitada do crossover fabricado em Resende, interior do Rio de Janeiro. A novidade também é o primeiro carro do mercado nacional, vinculado a um certificado de arte digital, chamado NFT. O lançamento tem visual diferenciado, itens exclusivos e o NFT de uma peça de criptografia feita pelo artista digital brasileiro FESC, com base nos desenhos de esboços do design da novidade. Além das mil unidades para o mercado brasileiro, estão sendo fabricadas mais 350 unidades que vão ser exportadas para a Argentina e Paraguai. O modelo é oferecido em combinação exclusiva de duas cores, branco diamond e perolizado com teto vermelho. A assinatura do nome da edição limitada está nas soleiras das portas, acima da placa, na tampa do porta-malas e nos bancos dianteiros. No teto, um aerofólio esportivo preto foi desenhado especificamente para a novidade. O estilo da traseira é complementado com adesivos na parte superior das colunas C. Ainda no exterior, acabamento em vermelho foi aplicado nos retrovisores e, como a Nissan costuma fazer em suas edições limitadas, a numeração da unidade fica indicada na grade dianteira e uma área também na cor vermelha. Outras exclusividades do novo Nissan Kicks X-Play estão no interior. São vários detalhes de acabamento em vermelho, em lugares como as saídas de ar, a base do volante e as costuras duplas do painel, do apoio de braço e dos bancos com acabamento sintético em preto e cinza. Entre os equipamentos de série, o novo Nissan Kicks X-Play vem com itens que somente ele tem, carregador sem fio para celular, tela de abertura especial que remonta à edição limitada no multimídia Nissan Connect com tela sensível ao toque de 8 polegadas e rodas aro 17 com acabamento em preto brilhante. A lista de itens de fábrica completa-se com equipamentos já consagrados na linha do crossover da Nissan. No interior, há itens como chave presencial inteligente IK, botão de partida do motor, painel de instrumentos de 7 polegadas em alta definição de imagens, bancos dianteiros com tecnologia gravidade zero, abertura e fechamento das portas e fechamento dos vidros por controle remoto. Traz ainda acendimento inteligente dos faróis, comandos no volante de áudio, do telefone e do piloto automático, direção elétrica, faróis dianteiros com sistema follow-me home, para-sol com espelhos para motorista e passageiro, porta-malas com iluminação interna, espelho retrovisor, eletrocrômico, entre outros. Para reforçar a segurança, o novo Nissan Kicks X-Play vem com seis airbags, alerta de cinto de segurança destravado, frontal e traseiros, controle de tração e estabilidade, VDC, Vehicle Dynamic Control, luzes de condução diurna, sistema Isofix para cadeiras de crianças. Mais ainda, freios ABS com controle eletrônico de frenagem e assistência de frenagem, sistema inteligente de partida em rampa, travamento central automático das portas e do porta-malas com o veículo em movimento, além de muitos outros equipamentos. Em acirrada disputa da etapa do Autódromo de Potência, em Minas Gerais, foram conhecidos os finalistas da Copa Truck. É só conferir! A Copa Truck definiu os finalistas da temporada 2021 com uma apresentação histórica no novo Autódromo Potência, em Lima Duarte, interior de Minas Gerais. A pista recebeu no último final de semana sua primeira competição de nível nacional, que viu Felipe Giafone e Danilo Dirani como grandes vencedores. Com a aplicação dos descartes obrigatórios dos três piores resultados, três pilotos estão elegíveis para disputar o título nas duas categorias em jogo. No geral, após dois terceiros lugares no MG, André Marques parte para Curitiba, palco da decisão, no dia 5 de dezembro, com 227 pontos, contra 212 de Wellington Cirino, que teve um fim de semana complicado, e 209 de Felipe Giafone, favorecido pela vitória na Corrida 1 em Potenza. Já na Super Truck, Felipe Toso conseguiu salvar um fim de semana que parecia perdido, largando em último na prova 1 e salvando um terceiro lugar, e uma vitória nesta ordem, se aproveitando dos problemas dos rivais. Ele vai para a finalíssima com 218 pontos contra 209 de João Augusto e 202 de Juliano Lozaco. O resto dos pilotos de ambas as categorias não possuem chances matemáticas de brigar pelo campeonato, uma vez que serão 40 pontos em jogo na decisão. As corridas que marcaram a estreia de Potenza no calendário foram extremamente atribuladas e competitivas. A primeira disputa acabou maculada por um forte acidente entre Danilo Alamini e Fabinho Fogaça, que deu muito trabalho para a turma do resgate. Nos minutos que restaram, no entanto, as disputas foram apertadíssimas, e Giafone superou Beto Monteiro por dois segundos no geral, enquanto Daniel Kelleman venceu pela primeira vez na Super Truck, seguido por Rodrigo Pimenta. A bateria complementar viu Jair de Sonzini largar da ponta e liderar a maior parte da prova. Mas o azar bateu a sua porta e ele queimou o radar, sendo obrigado a cumprir o drive-thru e dar liderança de mão beijada para Dirani. Dirani largou no fundo do pelotão na Corrida 1 e venceu com um segundo de vantagem para Paulo Salustiano. Já Tosso venceu após uma enorme confusão que tirou da prova o então líder Kelleman, além de Losaco e de Jaume Piveta. A Copa Truck agora tira um intervalo de quase dois meses até a grande final, que será exibida ao vivo pela TV e canais oficiais. É isso aí, o programa vai ao motor de hoje. Fica por aqui, mas não se esqueça que temos um encontro marcado na próxima semana, no mesmo horário. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus